Diferenciado Bora mais um aí DJ Bora que você fez Bora que eu tô agindo o monte negro Bora meu pato o Ricardo da GGS Meu velho adorado de cacho Aí tá lindo Bora esconde na linda Bota na pegada do passado E vai, e vai Bota swing, bota pressão Aí tô percussando Vai, 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 vai Olha aqui hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa E aí tô vendo sal Me pisei no sal do paredão E aí você vem citar pro chefe E aí tu vem cair Olha aqui hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete E aí tô vendo sal Me pisei no sal do paredão Me pisei no sal do paredão E aí você vem citar pro chefe Cami do senhor aí Que hoje a parra é sem limite Tem virose sem whisky Mas toca pra adorar Paredão no cara Tem marina do meu lado E sabe Eu não sei que eu tô Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha aqui hoje a noite é uma E hoje a noite é nossa, e hoje a noite prometi E eu tô vendo sal, me pisei nação do paletão Prazer vencer na cruxete, e hoje eu brincaí Olha que hoje a noite é nossa, e hoje a noite prometi E eu também não saio meu friseiro, só de vale não E as bebês senta pro chanque, e eu brincaí no desmonte E amigo, só aí, que a farra é sem limites, tem viróis, tem uísque Mas bota pra atorar, paredão no tal e tem morena do meu lado E eu não quero isso, só aí E o sol, 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 e o sol E o sol, e o sol, e o sol, e o sol E o sol, 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 e o sol E o sol, e o sol, e o sol, e o sol, e o sol E o sol, e o sol, e o sol, e o sol E o sol, e o sol, e o sol, e o sol E o sol, e o sol, e o sol, e o sol, e o sol E o sol, e o sol, e o sol, e o sol, e o sol E o sol, e o sol, e o sol, e o sol, e o sol E o sol, e o sol, e o sol, e o sol, e o sol E o sol, e o sol, e o sol, e o sol, e o sol E o sol, 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 e o sol